Meu nome é Lucas Aragão, tenho 19 anos, estudo na Universidade Católica de Pernambuco, faço direito e estagio na Companhia Brasileira de 3 urbanos. Geralmente eu pego pelo menos 3 ônibus, 2 metrôs por dia. Quando está no dia bom, quando eu preciso pegar mais, pego às vezes 8 ônibus, por aí. Eu pego ônibus ali para ir para a minha faculdade, vou para o outro lado da parada. Só que os ônibus que eu pego para chegar à faculdade, o horário que eu vou, é muito cheio. Aí eu vou na porta, é isso. É muito ruim para mim, eu tenho aqui arrumado, eu tenho aqui muito suado. Aí eu prefiro pegar o metrô, eu pego o metrô e também vai lotado pela manhã, muito lotado. Para lá pegar o outro para a integração, que torna um pouco mais confortável para mim, só que isso demora mais um pouco de tempo. Bem, quando eu chego no metrô para pegar ele, eu prefiro pegar o primeiro vagão. E quando eu chego lá na estação para pegar o ônibus, o circular, quem pega o primeiro vagão chega na frente. E vem muita gente no metrô. Aqui chego na frente, consequentemente, consegue sentar ou consequentemente, consegue pegar os primeiros ônibus. Geralmente todo mundo está atrasado. Eu não falo nem no luxo de ter os ônibus ter ar funcionado, mas apesar de que eu acho que não seria um luxo para a cidade de Recife, porque ela é muito pequena. Mas eu falo em maior quantidade de ônibus que teria menos gente, que seria mais agradável. Essa é a minha realidade, só que eu tenho pena realmente, porque eu tenho que pegar a gamenua ali, que bota seis horas até doze horas. Doze horas não, mas bota seis horas. A Rose Silva, a Rua da Hora, bota doze horas da tarde, às seis horas da noite. Porque eu tenho que ir dentro da noite para o mundo de ir. É melhor você descer do ônibus e ir à pé. É muito mais rápido você ir de metrô, você ir de ônibus, pegar um ônibus do que pegar um metrô, do que ir de carro do centro ali para a cidade de São Paulo. Bom dia, pessoal, a parte da minha jornada termina aqui, mais tarde tem mais ônibus e mais metrô que vem por aí. Tchau, tchau.